A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro. O benefício deve injetar na economia brasileira cerca de 321 bilhões de reais. Aqui no Paraná vão ser mais de 19 bilhões em movimentação financeira. E já tem muita gente planejando o que fazer com esse recurso a mais. Final do ano chegando e o 13º é a garantia de um dinheiro a mais na conta. E cada um pretende usar a quantia de um jeito. Tem quem é mais comedido e que já sabe o que fazer assim que o pagamento vier. Não recebi ainda e eu vou pagar a conta. É o que tem para fazer. E tem quem tem planos mais ousados. Eu estou planejando comprar, trocar de carro, né? Mas eu sempre já estou pesquisando já há algum tempo, né? E aí é fazer bem consciente essa troca. Para aproveitar o dinheiro é preciso estar atento aos prazos dos depósitos. É o que explica o diretor de estatística do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES. A gente tem uma parcela de 13º que é ainda nesse mês de novembro, possivelmente até o final do mês. E uma segunda parcela do 13º que vai ali para o mês de dezembro. É algo próximo até o dia 20 de dezembro, né? O 13º salário deve injetar R$ 19,6 bilhões na economia do Paraná. O número representa um aumento de 6% no comparativo com o ano passado. Se a gente for fazer uma comparação com períodos anteriores, tem um incremento do 13º desse ano, o que sinaliza um aquecimento do mercado de trabalho no estado do Paraná, em especial do mercado de trabalho formal. No Paraná, mais de 5,8 milhões de pessoas devem receber o 13º neste ano. A quantidade equivale a 6% do total de beneficiários no Brasil. Com relação à região sul, o número equivale a 36,5%. Os índices são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. A maioria das pessoas que vai receber o benefício é composta por quem está no mercado formal de trabalho, como seletistas ou servidores públicos estatutários, o que corresponde a 64%. Aposentados e pensionistas do INSS são 35%. Já as entregadas domésticas são 1,5%. Para quem ainda não sabe o que fazer com o dinheiro, ele dá a dica. Uma primeira dica, tem alguma dívida, é quitar a dívida, isso é essencial. Uma segunda opção é você iniciar, caso não tenha, iniciar uma reserva de emergência, fazer uma poupança, fazer um investimento. E uma parcela, o décimo terceiro, aí é curtir o final de ano com a família, com os amigos e celebrar a vida, né? E as pessoas parecem já saber bem disso. Pensar nas contas do próximo mês, né? Janeiro vem todas as contas. Ver se realmente precisa gastar esse dinheiro, né? Poupar com segurança, né? E gastar com segurança também, né? Guardar, né? O ideal seria guardar, mas eu vou ter que pagar a conta que eu fiz. O ideal seria guardar, mas eu vou ter que pagar a conta que eu fiz.